E aí, tá bom, então. É o seguinte, a aula de hoje é muito legal, chama-se Frasal Verbs, tá bom? São verbas muito utilizadas, eles vão adorar, eu gosto muito, uso muito no diante, eu já usei várias vezes aqui na sala e agora você vai aprender também, ok? Vamos lá? Posso começar já, pessoal? Pode começar? Pode? Yes or no? Yes or no? Yes. Ok, vamos lá, então. Então, nós temos o Frasal Verbs, vamos repetir? Frasal Verbs, vamos lá? Frasal Verbs. Yes, very good, very good. Frasal Verbs. Yes, very good, very good, muito bem, muito bem, então tá bom. Nós temos o primeiro, ask for, né? Que é pedir algo, né? Usado para pedir ou solicitar algo. He came to ask for help. Ele veio para pedir ajuda. Então, vamos repetir? Ask for, vamos lá? Ask for, very good, very good. Mais alguém deve falar? Tô lhe uma, tô lhe duas, mais alguém, mais alguém? E encerrar. Então tá bom, ask for, né? Então, usado para pedir ajuda ou solicitar algo, tá bom? Ok. Nós também temos o ask out, que é o quê? Chamar alguém para sair ou para uma ocasião especial. Pode ser também um encontro romântico, né? Então, dá para usar para todos os exemplos. Então, você que é uma criança e quer chamar seu amiguinho para sair, se você for mais velha e quiser chamar alguém para sair, você pode. Ou se você quiser convidar alguém para o seu aniversário, também você pode usar o ask out, ok? I asked her out, eu chamei ela para sair, ok? Então, vamos no cinema? I asked her out, ok? Então, vamos repetir? Ask out, vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Ask out, vamos repetir, por favor? Ask out. Yes, mais alguém vai falar? Ask out. Very, very good, very good. Nós também temos o back down, que é retirar a sua posição ou ideia em uma discussão ou disputar. No one backed me down, né? No one backed down. Ninguém te retirou a sua posição. Se você for que você é competitivo, vai jogar com seu amigo, aí você fala back down. No one backed down. Ninguém tirou a minha posição, ok? Vamos repetir? Back down. Back down. Não é down, é down. Peraí, 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 peraí. Aí, aí, peraí, 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 peraí. Aê! Ai, Jesus, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Aqui, aí, aí. Pronto. Back down, ok? Retirar a sua posição ou ideia de discussão em uma disputa. Então, é isso. Vamos repetir de novo? Back down. Back down. Aê, muito bem. Back down. Back off, ok? Back off. Abandonar uma situação emocional ou deixar alguém que lide sozinho com algo. Então, como assim? O CEO tinha mostrado ao gerente como fazer o projeto e, então, afastou-se para que ele pudesse terminá-lo sozinho, ok? Então, isso aqui, a sua mãe talvez faça com você. Ela tinha ensinado a lavar a louça e back off, você termina o resto, não é não? Então, é bem útil. Então, vamos repetir? Back off. Vamos lá? Vamos lá? Back off. Very good. Back off. Back off. Mais alguém? Mais alguém? Não? Só isso? Vou passar, então. Ok. Back off. Apoiar alguém em alguma decisão ou situação. I need you to back me up. Quero que você, tipo, motive, me apoie, ok? Eu preciso que você me apoie, me ajude, ok? Então, back up. Vamos lá? Back up. Back up. Very good. Madu. Não. Beat up. Back up. Não é beat. Beat up, ok? Beat up. Madu, teacher. Pode falar. Quem falou que tem dúvida, pode falar. Qual que é a diferença de back, de back up e help? O back up, vamos lá. Back up é apoiar alguém. Então, tipo, a sua mãe fala assim, mãe, eu tenho um sonho. Tipo, você fala pra sua mãe, eu tenho um sonho. Aí a sua mãe, back up, ela te apoia, tá bom? E o outro que você falou, qual que era mesmo? Do help? Help é pedir ajuda, tá? Então, elas são coisas diferentes. Esse aqui é apoiar, é falar assim, vai, você consegue. Agora, pedir ajuda é tipo, meu, não sei o que fazer. Você pode me ajudar nisso? Tá bom? Essa é a diferença. Deu pra entender? Acho que deu, né? Ok, muito bom. Beat up. Ok, então. Como o verbo significa espancar alguém, se usado como adjetivo, significa em mau estado. He traineded to beat me up. Ele ameaçou me espancar. The car looks so beat up. I'd already restart. O carro aparente estar em tão mau estado, eu duvido que ele dê partida. Ok? Então, vamos lá. Beat up. Vamos lá? Beat up? Beat up. Yeah. Erga, mais alguém, mais alguém? Mais alguém? Marira! Ae, very good, very good, gente. Estão muito bons, muito bons. Blow up. Explodiu. A nuclear bomba has the power to blow up in a holy country. Uma bomba nuclear tem o poder de explodir um país inteiro. Se não, mais. Mais coisas que um país só. Ok? Então, vamos lá? Blow up? Blow up. Yes, blow up. Break down. Break down. Yes, blow up. Very good, very good. Mas alguém vai no blow up? Vai falar? Ou não? Pode passar? Acho que eu posso passar, hein? Vou passar, então. Break down. Ok? Break down. Perder o controle emocional. O que que é controle emocional, Tietchan? É quando você tá calminho, assim, e de repente alguém fala, você fala, ah, você vai lá e briga com a pessoa, xinga a pessoa, né? E você perdeu o controle emocional. Então, break down, ok? She broke down in tears after she heard about her boyfriend cheating. Ela desabou em lágrimas depois de ouvir sobre a traição do seu namorado. E nem sabe, pode ser assim, de você gritar, você pode chorar, você fica muito triste, tá bom? Isso é breaking down, break down. Perder o controle emocional. Então, she broke down in tears after she heard about her boyfriend cheating, ok? Cheating, Tietchan, o que que é isso? É trair, traição, tá bom? Cheating. Mas, tipo, você é amigo de alguém e, tipo, trair a amizade, cheating, ok? Ou pode ser também pra casa de relacionamento. Então, ok, vamos lá? Break down. Break down. Break down. Break down. Break down. Mais alguém vai ir? Não vai passar de tela, né? Break down. Muito bem. Break in. Entrar em algum lugar usando de força, invadir, arrombar, né? Someone broke in your neighbor's house last night. Alguém invadiu a casa do nosso vizinho ontem à noite, né? Break in. Vamos lá? Break in. Break in. Break in. Isso, isso, isso. Pode ser break in ou pode ser break in, ok? Tanto faz, tá na mesma. Ok. Break in through. Mas, Tietchan, como que eu pronunciei a sua palavra? Acabei de falar. Through, through, ok? Through. Break through, ok? Abrir caminho através de alguma superfície ou material. The workers had to break through the wall to access the pipes. Os trabalhadores tiveram que abrir caminhos através da parede para ter aceso aos canos, ok? Pips e pipes, perdão. Então, vamos lá. Break through. Vamos lá? Break through. Break through. Aê, 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 aê. It's true. Aê, aê, very good, very good. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Sim? Não? Não? Sim? Não? Só isso? Tudo bom, então. Então, vamos de novo. The workers had to break through the wall to access the pipes, ok? Os trabalhadores tiveram que abrir caminho através da parede para ter acesso aos canos. Break up, ok? Tem diferentes significados. Terminar um namoro, um relacionamento. Então, vamos para uma briga. She break up with me. Ela terminou comigo, né? Então, esse caso é um relacionamento. Se você namora uma pessoa, a pessoa fala assim, olha, não quero mais namorar você. Então, she break up. Ou he, né? Ou ele pode também terminar. He break up with me, ok? The police broke up the bar fight. A polícia não interrompeu a briga do bar, né? Briga de bar, briga do bar, não faz. The police break up the bar fight, ok? Então, vamos lá? Break up. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Break up. Yes, break up. Break up. Yes. Break up. Aê, very good, very good. Brush up, tá? Brush up. Praticar ou revisar o seu conhecimento em habilidade que você não usava algum tempo. I have to brush up my Spanish. Eu tenho que desesperujar o meu espanhol, tá bom? Então, vamos lá? Brush up. Vamos lá? Vamos lá? Brush up. Yes, brush up. Mais alguém? Brush up. Aê, mais alguém? Não? Passar então, hein? Hum, tá bom. Burn down. Burn down, ok? Não é burn. Burn down. Foi mal. Queimar alguma estrutura até a sua destruição. Então, a lot of buildings were burned down in the forest. Muitos prédios foram queimados no incêndio, ok? Vamos lá? Burn down. Burn down. Burn down. Yes, burn down. Mais alguém? Mais alguém? Burn down. Aê, very good, very good. Presta atenção que depois vocês vão falar sozinhos, hein? Então, presta atenção. Burn up. Queimar algo. Tá? Então, burn down é quando tem um incêndio, queimar alguma coisa. E burn up significa a mesma coisa que o antes. Quebraram o anterior. He burned up. Ele queimou todos os itens que o faziam lembrar dela. Dela quem? Da namorada dele. Ou da ex-namorada dele, no caso, né? Então, é isso. Burn up. Vamos lá? Burn up. Burn up. Burn up. Burn up. Very good. Call off, ok? Call off. Cancelar um evento. He had to call off in the meeting. The meeting. Nós tivemos que cancelar a reunião. Lembra aquela vez? Talvez você não lembre. Talvez você não participou das outras aulas. Mas teve uma quinta-feira que eu não estava me sentindo bem. Então, é o call off. Cancelei a reunião porque eu não estava passando muito bem. Certo? Vamos lá? Call off. Call off. Call off. Call off. Very good. Call off, ok? Muito, muito bem. Calm down. Gente, isso aqui é muito utilizado. Às vezes eu uso muito. Quando alguém está falando muito rápido, tá bom? Ou quando alguém está muito nervoso, dispensado. Calm down, cara. Dá uma calmada. Se segura aí, tá bom? Acalmar alguém ou a si próprio, né? Às vezes você está pensando muito na pravar e eu não vou te dar uma nota boa. Calm down. Calma aí. Dá uma calmada. Então, vamos lá? Calm down. Calm down. Yes. Calm down. Calm down. Calm. Vamos lá? Calm. Calm down. Calm down. Very good. Very good. Carry away, né? Usado geralmente na forma passiva, como o verbo to get, para indicar quando alguém vai fazer algo incomum devido às emoções fortes. Empolgar-se, né? Quando a atriz percebeu que ela tinha ganhado o prêmio, ela se empolgou e beijou todos a todos aos ao redor, ok? Vamos lá? Carry away. 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 Mi, tem época dificuldade. Carry, né? Carry. Carry. Away. Away. Ok? Away. Away. Vamos lá? Away? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ok. Continue fazendo algo na vida apesar das dificuldades e obstáculos, mesmo depois da morte dele não tínhamos outra escolha a não ser continuar em frente. Isso aí é quando você tá muito triste, aconteceu alguma coisa, aí você fala assim, how you are, how are you, I'm carry on, né, só tô indo, tô andando, tô movendo, ok, vamos lá, carry on? Carry on. Carry on. Carry não, carry, carry. Carry on. Carry on. Carry on. Carry on. Carry mais rapidamente para alcançar alguém que esteja na sua frente, acompanhar o ritmo de alguém, tá? Como assim, Tid? Eu não entendi nada, vamos lá que eu vou explicar. I can't catch up with him. Eu não consigo acompanhar, então vamos supor que a pessoa tá correndo, você tem um amigo que ele faz, que ele é atleta e aí ele faz corrida todo dia, então ele já corre e tem um bom tempo, então ele consegue correr mais rápido, certo? Até aí tudo bem, né? Só que aí ele te convidou para você correr com ele, só que você não corre igual ele, na verdade você nunca correu. Você vai conseguir alcançar ele? Correr igual ele corre? Não. Não, né? Então, I can't catch up with him, não consigo alcançar ele, né, não consigo acompanhar ele. Então, esse é o verbo, essa é a ação, tá bom? Então, toda vez que você tiver alguma dificuldade, a pessoa estiver andando muito rápido, você fala I can't catch up, ok? Ou você pode usar também assim I need to run because I can't catch up. Preciso correr porque eu não consigo alcançar ele ou ela, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Catch up? Catch up. Não, não é catch up, não. Catch up só na pizza, ok? Catch up. Vamos lá, vamos lá? Catch up. Aê, very good. Mais alguém vai falar? Catch up? Catch up. Aê, very good. Very good, very good. Check in, né? Check in. Esse é fácil, a gente fala bastante no Brasil. Fazer um registro de entrada em um hotel ou para um voo. Uma proposição on também pode significar chegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se está tudo certo com alguém. Como assim? What time should I check in? Que horas eu devo fazer o check in, né? I will check in on her later. Vou ver se está tudo certo com ela mais tarde, ok? Very, very good. Então vamos lá? Check in. Vamos lá? Check in. Check in. Yeah. Check in. Very good. Check in. Check in. Yes. Check out. Check out. Check out. Tem dois já de pronunciar. Check out. Check out. Tem dois já de pronunciar. Tem dois já de pronunciar. Tem dois já de pronunciar. Check out. Check out. Very good. Check out. Registro de saída em um hotel e também pode significar verificar ou dar uma olhada em algo. Ou ainda efetuar o pagamento em mercado ou site de compras. Ok? I am checking out of the hotel. Então eu estou indo embora do hotel. Estou falando. Tchau hotel. Obrigada. Check out that woman. Dá uma olhada naquela mulher. Né? Uau! How she's beautiful. Dá uma check out. Dá uma olhadinha. Ok? Vamos lá? Check out? Bora, bora, bora. Check out. Check out. Very good. Check out. Yeah. Chicken out. Mas chicken? Chicken é frango mesmo. É frango mesmo. Tá bom? É frango mesmo. Não fazer algo por medo. Acovardar-se. Dar para trás. Sabe quando seu amigo fala assim? Vamos fazer tal coisa? Você fala assim? Ah, não sei não, hein? Acho que não vou. Isso aí é o chicken out. Ok, dá um... Ai, não sei se vou. Não sei se eu faço. Eu não faço. Tá bom? Então, é chamado de chicken out. Eu vou ter que ir para trás. Ok? Let's go to the party tomorrow. Ai, chicken out. Ok? Então, não vou não. Vamos lá? Chicken out. Vamos lá? Chicken out. Yes. Chicken out. Chicken out. Chicken out. Aê, very good. Check out. Não, é chicken. Chicken, de frango. Abriu o áudio, Rafael, não ouviu, tá fechado? Chicken out. Aê, very good, very good. Come across. Esse é legal, hein? Esse é muito útil. Encontrar ou ver algo por acaso, deparar-se com. Também pode dar significar. Também pode significar a forma como as pessoas se veem, as pessoas veem alguém, dar uma impressão de ser. Como assim? Entra, já estou confusa. Calma. I came across a word in the dictionary. Eu me deparei com uma palavra no dicionário. He came across like he is really smart. Ele dá a impressão de ser muito inteligente. Ou mais. Melhor. Tem uma bem legal. I was walking in the street and I came across to you. Eu estava andando na rua e aí eu me dei de cara, encontrei você. Tá bom? Então vamos lá? Came across. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Came across. Come across. Came across. Yes, yes. Came across. Mas teacher não é como não, é came. Came across. As amostas coisas no inglês não são como está escrito. Esse é o modelo. Tá bom? Come back. Acho que você já deve ter visto isso em algum filme, algum desenho. Come back here, né? Come back here right now. Vem aqui agora. Então come back significa voltar. Ok? Come back. Então vamos supor que você está saindo pra ir na padaria e sua mãe fala assim. Come back here right now. Volta aqui agora. Tá bom? Então please, come back to me. Então por favor, volte pra mim. Isso é um sentido de namoro. Tipo, você terminou. Break up. Lembra que a gente viu sobre break up? Terminou o break up. E agora ela está, ela está tipo, por favor, está begging, está implorando pra ela. Por favor, come back to me. Volta pra mim. Tá bom? Mas também pode ser tipo assim, ó. Cachorrinho saiu. Se perder, você fica, come back to me. Come back to me, please, please. Tá bom? Então bota cachorrinho. Pode ser pra qualquer coisa. Cachorro, gato, pra coisas, pra pessoas. Tá bom? Então come back. Vamos lá? Come back? Come back. Come back. Come back. Come back. Ae. Coming down to. Coming down to. Ok? Come back. Yeah, come down to. Uma situação ser reduzida apenas... Espeta tudo com os canos dele. Que leite. Calma aí, títico. Pera, 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 pera. Vai. Ae. Very good. Uma situação ser reduzida apenas ao seu resultado. Como assim, teacher? I didn't agree to doing this for it. To come down to everyone not doing their part. Eu não concordei em fazer isso para isso. Para isso, posso... Calma, não. Eu não concordei em fazer isso. Para isso, se resumir a todos, não fazendo a sua parte. Como que eu posso fazer isso, teacher? Tá com você a fazer trabalho em grupo? Aí tem pessoas que fazem, tem pessoas que não. Come back. Come down to, ok? Uma situação ser reduzida apenas ao seu resultado. Gente, deixa o áudio fechado. Maria Cecília, deixa o áudio fechado. Por favor. Obrigada. Ok? Agora sim, vocês podem abrir o áudio que a gente vai repetir. Coming down to. Vamos lá? Vamos lá? Coming down to. Coming down to. Very, very good. Come over. Ok? Come over. Fazer uma visita a alguém da sua casa ou aonde a pessoa estiver. Do you want to come over to my place and watch a move or something? Você quer vir à minha casa e assistir um filme ou algo assim? Então tá bom. Então vamos lá? Come over. Come over. Come over. Come over. Come over. Very, very good. Come over. Come over. Yes, very good. Come up with. Não é pensar em uma solução, uma ideia, plano ou desculpa. I have come over with a brilliant idea. Eu tive, pensei em uma ideia brilhante. Ok? Come up with. Vamos repetir? Come up with. Come up with. Yes, very good, very good, very good. Come up with. Não, tá faltando rachinho. Come up with. Vamos lá de novo? Come up with. Aê, very good. Come up with. Yes, very good, very good. Então nós temos também o count on. É contar com alguém. You can count on me. Então é uma música do Bruno Mars que fala assim. You can count on me like one, two, three. Tá bom? É de contar com a pessoa. Se você tem um amigo que você tiver qualquer problema, você pode contar com ele. Então é count on me. Tá bom? Não precisa ser um me, mas count on. Você pode contar com alguém. Tá bom? Vamos lá? Count on. Vamos lá? Count on. Café, carboidrato ou fazer algo com menos frequência. Como assim, teacher? Bom, assim ó. We cut back the production by 20%. Nós reduzimos a produção em 20%, né? You smoke too much. You should cut back. Você fuma demais. Você deveria reduzir isso. Então tem gente que fuma. E faz mal pra saúde, hein? Nada de fumar quando vocês ficarem mais velhos. Então, tamo ouvindo, né? Espero que sim, hein? Ninguém vai fumar aqui, não. Faz muito mal pra saúde, ok? The doctor advised him to cut back on drinking. O doutor já conselhou ele a reduzir bebidas. Tem gente que também bebe demais. E faz muito mal à saúde. Então, se segurem aí quando vocês ficarem mais velhos. Nada de ficar bebendo todo dia, tá? Faz mal pra saúde. Tá bom? Dá uma segurada. Então tá bom. Cut back. Vamos lá? Cut back. Vamos repetir? Cut back. Cut back. Aê, cut back. Very, very good. Muito bom. Cut back. Cut back. Rafael tá numa balada, né, Rafael? Pessoal, é que meu quarto é uma opção onde eu posso escolher que cor fica meu quarto. Aí tu escolheu deixar colorido. Entendeu? Aham. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tá de parabéns, viu? Aqui o quarto que eu tô tem uma opção de deixar a parede branca ou vermelha, tá vendo? Muito moderno, né? Tô brincando, tá bom? Mas ok. Então vamos lá? Cut back. Vamos lá? Vamos lá? Cut back. Cut back. Gente, muito fácil a aula tá de hoje, né? Muito, muito fácil. Ok. Cut down. Cut down. Ok? Cut down. Yes, mas é algo com menos frequência. Também pode significar cortar algo com alguma ferramenta, né? I need to really cut down on sweets. Eu preciso mesmo cortar os doces. Tem gente que come muito doce e também faz mal. Então nada de comer demais. É muito doce, hein? Depois fica com o dente ruim. Pode ter diabetes, tá bom? Não faz muito bem pra saúde. Doce só um pouquinho por dia. Nada de comer um montão de doce, tá bom? E nem chiclete, que eu sei que você tá pra escola aí, você deve comer um montão de chiclete. Faz muito mal, hein? Tá? Tô de olho quem fica comendo muito chiclete. Tá bom? Então é bom. Cut down. Vamos lá? Cut down. Cut down. Cut down. Aê, cut down. Aê, cut down. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? Vou passar então, hein? Cut off. Ok? Cut off. Cut off. Yeah. Vocês estão, ó. Congratulados. Vocês estão muito bons. Muito bons. Cut off. Cortar uma parte de algo com alguma ferramenta também pode significar interromper o fluxo de algo. We cut off the rope. Nós cortamos a corda. Teacher, como que é corda? Hope. Ok? Hope. Aqui, ó. Ok? We cut off the rope. Ok? The water was cut off yesterday. A água foi cortada ontem. Quem nunca, né? Ficou sem água em casa e não pode tomar banho. Não pode tomar uma geladinha. Não. Eu fiquei assim ontem, prof. Ficou cut off. Water. There is no water. Não tinha água. Não tinha água. com algo, tá bom? We must deal with this problem. Nós temos que lidar com esse problema. Então, deal é lidar com alguma coisa, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá? Deal with. Não é del, del, del assim. É del with. Junta tudo, vai lá. Deal with. Aê, aê. Também você vai ver a gente falando assim, deal with, ok? Deal with. Deal with. Não é del, deal with. Você vai ouvir o que você fala. Deal with. Yes, very, very good. Do without. A fonte mudou, mas tá bom. Do without. Viver bem, mesmo sem determinar a coisa ou o produto. Aya, after living in China for a year, I learned how much to do without many things. Depois de morar na China por um ano, eu aprendi a viver bem sem muitas coisas, né? Dependendo do lugar que você vai, não tem tudo que a gente tem no Brasil. Nem tudo que você tem fora de outros países, você tem no Brasil. Mas ele é o quê, né? Faz parte da vida. Então, do without, ok? Without significa sem. Sem a coisa, sem alguma coisa, sem pessoa, sem amigo, sem algo. Tá bom? Então vamos lá. Do without. Do without. Ó. Então, de parabéns. Muito congratulations pra vocês. Tá bom? Do without. Do without. Ok? Do without. Do without. Do without. Very, very good. Do without. Não, ó. Do without. É without. Não separe essa palavra lá junto. Do without. Do without. Aê! Very good. Do's of. Gente, essa daqui é o que eu mais adoro, ó. É isso aqui, ó. Já estão lendo daí, mas eu vou mostrar pra vocês o que que é, ó. Você pegar assim, ó. E, ó. Vocês sabem, né, o que eu tô falando, né? Aí no sol, né? Dá uma sonequinha, gente. Uma sonequinha. Dormir. Dá um dormizinho. A menina. A menina. A menina. Pessoal, realmente, eu gosto muito que, literalmente, onde eu tô, atrás de mim tem minha cama. Muito bom, né? Eu tava dentro da tela até agora. Ai, que delícia, gente. Queria muito dar uma aula na minha cama, assim, ó. Oi, alunos. Tudo bem? Sabe que sim. Tô aqui na minha cama hoje. Tô brincando, tá bom? Então, aqui, ó. Do's of. Vamos lá? Do's of. Do's. Do's of. Mas, Titi, porque a pronúncia fica diferente? Porque do's of é uma coisa. E quando a gente vai falar, a gente tem a venda, a gente fala mais rápido. Fica do's of, ok? Tudo juntinho. O Rafael ainda vai estar dormindo um pouquinho na cama dele. Tô sabendo, tô sabendo. O Kaique já tá na cama. Eu só fui colocar o negócio por cima da minha cadeira. Já tem a cama. Não, vai que você vai dormir. Vai que você tá indo lá dormir. Dá uma dormidinha. Não vou julgar. Não vou julgar. Tá bom? O Kaique já tá na cama também. A Luísa tá na cama, Luísa? Eu também ia arrumar minha cama enquanto eu ouvi algo. Tá no sofá. Tá no sofá. Ô, gente, que delícia. Que delícia. Mais alguém tá no sofá ou na cama? Tem alguém? Tô sentada na cadeira mesmo. Eu só senti a cadeira. Eu tô na cama e ainda... Eu cobertou azul. Ai, que delícia. Cobertou. A gente tá na cama, Júnior? Enquanto eu fico ouvindo e vendo a aula, eu vou indo arrumar minha cama. Isso mesmo. Muito bom. Fazer a cama é muito bom. Não fazer de você construir a cama, mas dá pra organizar, né? Colocar lençol, cobertorzinho. Muito bom, muito bom. Ok, vamos lá. Doos, of. Vamos repetir? Doos, of. Doos, of. Doos, of. Doos, of. Very, very good. Vocês estão lá. Congratulados. Vocês estão sempre, ó... Eu sempre preparo uma coisa, mas tá muito fácil pra vocês. Vou começar a ensinar a coisa mais difícil, tá bom? Tô avisando. Doos, of. Dress up, ok? Dress up. Dress up. Vestir-se em roupas mais formais, elegantes. She dressed up for the party, ok? Ela se vestiu bem para a festa, mas também pode ser pra só de se vestir. Então, pra mim, vir trabalhar, eu tive que tirar take off my pajamas, tive que tirar o meu pijama e colocar essa roupa que eu tô aqui agora, né? A roupa do uniforme aqui por baixo da Evolute e tudo mais. Então, dress up, ok? Dress up. Ô, Nicolás comendo, gente, bolo de cenoura. Muito bom! Dress up. A gente se aprende com o qual está aí lá, não é possível. É o quê? Professora, eu só vou ajustar o negócio ali. Eu tô aqui do lado. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Dress up, ok? Então, pra mim, vir... Eu tomei café, professora. Não tomou café? Eu te entendo. Também já fiz aula sem tomar café. Eu tomei café e eu tive que ir. Eu cheguei atrasada aqui porque tava fazendo lição de casa. Aí não deu pra eu tomar café. Tomou café ainda? Não tomou café ainda, Caí? Tava fazendo lição de casa hoje de manhã. Aí eu acabei não tomando café. Eu também. Eu acordei às 5 da manhã pra eu tomar café porque a tia eu tenho que ir pra aula de reforço. Ah, meu Deus do Jesus! Eu acordo às 5, gente, pra vir aqui trabalhar. Eu almoço ainda quando tá na época da manhã. Tipo assim, eu tenho que ir pra escola... Tenho que me arrumar pra escola 11 horas e eu almoço 11 e meia. É, gente. Eu almoço não tem que ir pra manhã. De criança não é tão fácil não, né? A gente achou que a gente poderia dormir todo dia, o dia todo? Não pode. Tem que ir pra escola. O pessoal vai jogar futebol. O pessoal vai dormir bem. Meu microfone tá ligado. Não tem problema, não. Aí todo mundo faz um monte de coisa. Miguel, tá fazendo o quê? Tá fazendo atividade, Miguel? Na escola? Tá abaixado aí? É isso? Ah, tô de olho, hein? Tô de olho. É, Miguel. É, Miguel. Meu nome é Rafael. Miguel, Miguel. Tô de olho, hein? Oi, minha roupa tinha caído. Já tava aqui. Já caiu? Que carro? O que tem? Por que eu tô arrumando minha cama? Ô, Rafael, a gente tá falando do Senando, a gente tá falando do Miguel mesmo. Tudo bem, não tem problema. Então tá bom, vamos lá. É porque eu tô com o curso. É porque eu tô com todos vocês. Ok? Vamos lá? Drop out, ok? Drop out. Abandonar a escola ou algum curso. Ó, se vocês drop out um curso de inglês comigo, eu vou ficar muito chateada. Eu vou aí na casa de vocês, pegar vocês e falar vai fazer aula sim, hein? Então, nada de drop out, ok? Nem a escola e nem o curso. Tá bom? Drop it out. Drop out. Não é drop it. É drop, ok? E quando tiver o... Drop out. O ED no final fala do drop it, ok? Drop it. Drop out. Out. Drop out. Ah, outra coisa. Eu vou perguntar pra vocês. Everybody here is drinking water. Todo mundo aqui tá tomando água. Sim. Sim. Sim, professor. Ela terminou. Sim, sim, sim. Olha, pra quem não está tomando água, saiba que nós estamos começando o inverno e é muito importante tomar água. Ó, o Luiz tá tomando. Ó, o Rafael tomando água. Tem que tacar a caneta aqui do lado, ó. Tem que ficar hidratado, tá bom? Hidratado. Quero ver ninguém assim, ó. Quero ver todo mundo feliz, igual uma florzinha. Tá bom? Ok, então. Eat up. Ó, isso aí era o que o Nicolas tava fazendo. E agora ele tá drink up, ok? E o Kaique também tá fazendo. Tá eat up, né? Comer algo inteiramente. Ó, Miguel, drink water. Aê, Miguel. Very good. Eat up all your spinach. Coma todo o seu espinafre, ok? Como fala o espinafre, teacher? Spinach. Spinach. Ok? Comer algo inteiramente. Eat up, ok? Eat up. Aí, como você vai falar? Eat up, não é eat up. Só tô falando eat up, porque vocês precisam aprender como pronuncia separadamente. Mas na hora de falar, vai ficar eat up, ok? Eat up. Oi. Como você fala a frase em inglês? Dish. Dish. Bom? Ok. É o que tá acontecendo com a nossa aula. Tá quase no final. O resultado final de algo planejado é não. Traduzindo seria acabou o quê? Eu acabei fazendo. She ends up poor if she continues to spend like that. Ela vai acabar pobre se continuar gastando assim, né? Então, ok. End up. Vamos lá? End up. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. End up. Aê, very good. Dish. Dish. Oi. O que significa gay? Não sei. Coloca pra mim que as vezes se pronuncia de um jeito diferente. Coloca esse vídeo no chat pra mim que eu já consigo ler pra você, tá bom? Ok. Fall apart. Tá bom? Eu gosto muito dessa expressão. Quando alguma estrutura está caindo aos pedaços, também pode ser usada para indicar um acordo ou um plano que deixou de existir. Your car is falling apart. Seu carro tá caindo aos pedaços, né? The vacation plans will fall apart if we include her. Os planos e périas vão cair aos pedaços se nós a incluirmos, ok? Vamos lá? Fall apart. Fall apart. Fall apart. Fall apart. Também pode ser usada pra quando você vai cair. I was falling. Fall apart. Tava muito triste, tava chorando, tá bom? Fall apart. Fall for. O que é isso, teacher? Apaixonar-se por alguém. Sinônimo de expressão to fall in love with, ok? Também pode significar cair ou ia cair em algum truque. Então, um truque. I was falling for you. Estou me apaixonando por você, ok? Do you think I'm an idiot that I would fall for such an old trick? Você acha que eu sou um idiota, que eu iria cair em um truque tão velho, tá bom? Então, vamos lá? Fall off. Fall off. E também fall. Pode significar isso aqui, ó. Uf! Cai. Tá bom? Então, imagina. Vou demonstrar aqui pra vocês, ó. Imagina. Tô aqui no truque. Andando e... Fall off. Ok? Caí no chão. Fall off on the ground. Caí no chão. Tá bom? Vamos lá? Fall off. Fall off. Fall off. Very, very good. Agora, a gente vai voltar tudo e você não lê pra mim tudo que a gente leu, tá bom? Tudo, tudo, tudo. Vamos lá? Agora, só vocês. Como que fala esse primeiro? Ask for. Ask for. Ask for. Aê, pessoal. E esse? Ask for. Ask for. Ask for. Ask out, ok? Ask out. Yes, very good. Back down. Back down. Back down. Back down. Back down. Back down. Back... Back off. Back off. Back off. Back up. Como? Back up. Back up. Ah, ok, ok. E agora? Beat up. Beat up. Beat up. E como que a gente falou também o outro? Beat up. Lembra? Beat up. Beat up. Beat up. Yeah. Eu vou marcar uma página pra vocês. Blow up. Blow up. Blow up. Break down. Break down. Break down. Broken. Break in. Break in. Break in. Break in. Break in. Oh, my God. Break in. Break in. Break in. Vamos lá de novo? Break in. 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 Alguém falou errado o que eu ouvi, ó. Vamos de novo, como que eu falo, gente? Certo, gente? Como que é? Aê, very good. E agora? Burn up. Burn up. Calm down, calm down, calm down, calm down. Então, quando alguém estiver nervoso, você vai falar para a pessoa? Calm down, calm down, please. Calm down, ok? Calm down, dá uma segurada aí, ó. Quer ver? Quer falar assim, ó. Dá uma segurada, né? Tipo, a pessoa está nervosa para você, você não quer falar calma, você fala. Hold on, hold on, ok? Hold on, calm down, please, calm down. Please, calm down, hold on, ok? Calm down, please. Yes. Carry away. Carry away? Carry away. Carry away. Carry on. Carry on. Yes. Ketchup. Achei que alguém ia falar ketchup, já ia falar, hum, está errada, hein? O pior é que devia ter alguém, né? Alguém poderia ter falado mesmo, porque... Poderia ter falado mesmo. Você foi ler mesmo, a gente quer dizer ketchup. Ketchup. Miguel mandou meu chat, ketchup. Amor, eu tomo a ketchup, mas ketchup não. Ketchup. I can't ketchup. Muito bem, vamos lá? Ketchup. 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 I'm chosen a check-in. Check-in. Ah, ok. Check-in. Thank you. Very good. Check-out. 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 Yes. Chicken-out. Check-out. I came. Chicken-out. Chicken-out. Chicken-out-out. Came across. I came across. Come back. Please come back. To me too. Come down. Come down. I need to do this for it to come down to everyone next to the party. It's a party. Não é party. Part. Yes. Mas é porque a parte que mostra as pessoas estava na frente da palavra. Sem problema. Very good. Come over. Come over. Come over. Eu estou vendo um pouco as pessoas falando, hein? Eu quero mais gente falando. Come over. Come over. Come over. Come over. Como pronuncia isso? Come up with. Come over. Okay. Yes. Very good. Come up with. Vocês são muito bons. Vamos lá? Count on. Count on. You can count on too. Alguém já ouviu aquela música do Bruno Mars? You can count on me like this. Eu já, eu já. É isso aí, tá bom? Eu já, professora, eu já ouviu essa música há muito tempo. Já usou? Nenhuma pessoa. Aí ele fala isso. Count on. Eu estou lembrada. Cut back. We cut back. Cadê o pessoal falando? Cut back. Cut back. Cut back. Cut back. I don't know. Cut down. I need to read. Cut down. Cut down. Cutting down. Cut down. Não é cut. Não é cut. Cut. Cut down. Aê. Cut off. Cut off. Cut off. I'm not pro. Dele it. Dele it. Dele it. We must have made it. Dele it. Já tirei, hein? Dose off. Dose off. O momento do dia é o dose off, né? Muito bom, muito bom. Dose off. Dress off. Dress off, ok? Dress off. 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 Drop out. Drop out. Drop out. Drop out. Não é out, out. Drop out. Dress off. Eat up, eat up, lembra, eat up, 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 very good, Eat up, eat up, eat up, eat up, eat up, eat up, fall apart, fall apart. Fall for. And we'll end it! Amen! Amen! gente eu escrevi a palavra ali no chat tá, deixa eu dar uma olhada calma aí, calma aí não sei, boa pergunta, você viu em qual acontece, o que que era? era de um jogo, o meu irmão falou que ia sair do jogo pra que ele não soube ah, vem da mal vem da mal vento, 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 quem? hoje tem olimpíada de matemática, parabéns e aí, eu vou participar e aí, eu vou participar e aí, eu vou participar e aí, eu ia ter um jogo você teve um jogo hoje? e aí, eu vou participar Felicidades! Felicidades! Calma aí, calma aí que tô falando! Quando eu tive um matemática em minha escola! Muito ruim! Muito ruim! Oh meu Deus! Nunca acertei nada, gente! Acredita? Quando eu fazia, eu tava na escola Eu tava de matemática, eu era muito ruim Pode falar! Cai! Tá falando alguma coisa? Tá fazendo livros? Olha só! Meu desenho! Ai, que lindo! Deixa eu ver! Chega mais pra cima da câmera! Deixa eu ver! É, eu fiz ele na escola! Ah, e outra notícia! Eu... Eu finalmente consegui chegar no book 2! Finalmente consegui chegar ontem! Olha que book que eu tô! Eu tô doido! Ó, muito bem, hein! Quando vocês terminarem o book 2 aí, ó! Quem tá terminando o book 1 vai fazer uma provinha comigo! Quem tá terminando o book 2 vai fazer provinha comigo, hein? Tá bom? Já sabe como que vai, né? É, talvez eu vou ter provas para finalizar o book 2! É, tem gente que tá aqui um pouquinho mais antes de você, né? Você começou agora, mas tem gente que já começou tem um tempão! Né, Caique? Tem um tempinho já, né? É, tem 27 listens e eu finalmente finalizei! É, vai ali! Agora vai começar uma outra parte, né? Oi! Pra mim, o list é o mais difícil que eu fiz foi o... O último... O último list do book 2! Imagina! Números ordinais! Imagina! Mas ó, parabéns pra vocês que estão terminando o book 2! Eu quero ver todo mundo falando direitinho, tá bom? Então você já sabe! Tipo! Oi! Como é que é o seu nome? Ah, eu nunca falo o meu nome, né? O meu nome é Ariadne, mas você pode me chamar de Ari, tá bom? Ah, tá bom! Tá bom! Tá bom, Dona Júlia! Não aparece! Eu estou na aula de 21! Você está na aula de 21? Hum... quase terminado, tá assim ó! Pra terminar, né? O book 1, né? Esquecendo a gente fazendo muita coisa pra fazer na escola! Não esquece, hein? Quando você terminar a semana de provas, que eu tô vendo que tá todo mundo em semana de provas! É, ontem eu tive provas! Mas hoje tem provas de matemática! Eu acho! Foi bom, né? Boa sorte! Ah, mas eu gosto! Dia 14 eu vou ter uma prova de ciência! Eu tô triste que eu ainda não aprendi! Eu tenho prova de história! Eu não tô em semana de provas! Eu não tô em semana de provas! Eu tenho que falar que eu posso ter uma ou 5 a mais, ou 5 pra cima ou 4! Tá! Entendeu! Entendeu! Muito bom! Então, parabéns pra vocês que fizeram a aula de hoje! Tava muito legal! Parabéns! Obrigada a todos que participaram! Boa sorte quem tá em semana de provas! Pra quem não tá em semana de provas também! Tá bom? Parabéns, gente, pra vocês! Congratulations! Vejo vocês na próxima semana! Então, bye bye! See you! Calma que eu vou terminar a gravação! Bye! Tá saindo 10 e meio?